Fala! Beleza! Tão aqui! Começando mais um vídeo, dessa vez é um vídeo aí de tutorial, né, que como baixar e instalar, é, como é que é o nome aqui, Chat Engine, né, assim, esqueça, Chat Engine, e como acelerar seu download, no Chat Engine, né, que nem estou perfectando, já corta aqui, né, 13 GB, 1 GB, já foi 1 GB, né, então, é, bora lá então, primeiramente, você vai no site do Chat Engine, que vai estar na descrição do vídeo, né, é, após entrar nesse site aqui, vai ter uma baita, uma, um link verde, e aí tá bom, um link verde, a sua tela aqui, ó, vocês clicar aqui, vai tá ligado, vai abrir e abrir, eu quero salvar, eu não vou salvar, eu me abaixei, então, deixa eu ver aqui, é, vamos lá, downloads, ele deixa eu ver aqui, vou fazer Chat Engine, Chat Engine, Chat Engine, tá, faço, tô aqui, tô dizendo que eu tô pintear, maluco! Vamos lá, NET! Vou botar o que vai ficar, NET! NET! Vai ter que continuar, NET! Vou do NET! NET! Vou instalar, NET! Após ter instalado, NET! Você abre, vai abrir ele automaticamente, NET! E agora, NET! O tutorial agora é de entrar na cidade do download do NET! Você vem aqui, Vai com a cintinha aberta, Você clica aqui, NET! Steam Service.exe Clique em Open Após clicar onde vocês assinaram Essa janelinha, EW Speedhack Vai estar 1.0 Apare em ordem 0.1 E tem AP Depois vocês vão rolar na assistência E vocês vão ver Esses dois Esses dois Atual Cidade atual E velocidade máxima Vocês provavelmente vão ver E perceber que vai aumentar Com certeza Primeiro aumentou, né? Já com certeza vai acabar daqui a pouco Falta 20 horas Já com certeza Comecei as 4 e 5 em devoração 7h42 da noite Já com certeza Já com certeza Já com certeza Já com certeza É Mas foi isso Um videozinho rápido Só para ensinar a galera aí Isso aqui Vamos dar um salve aí pro O 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 Vou mandar um salve para o Craze, salve para o Manoel da TML e o Foguinho Poderoso, então tudo junto ai, salve para o PSG Games ai É isso ai então, vou ficando por aqui galera, é um videozinho, um tutorial básico para a gente não sabia É isso ai né, um forte abraço ai para a galera ai, e com Deus é nois, valeu, falou, tchau Legendas por TIAGO ANDERSON